Música E lá no meu Itaqui Grande, pouco importava o motivo Se servia um trago amargo ao índio, no pé no estribo Lá dentro a cordeona chorava a moça floreando o vestido Sejam bem-vindos, gauchada Vamos florear madrugada no nosso galpão nativo Música 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 A madrugada vem despontando, anunciando o clareado do dia Vocês viram, né? Que baita marca do seu Albino Manique Orlandinho, tu fazes parte da história dos Mirins Conviveu com esse grande compositor, instrumentista Uma referência na história da música do Rio Grande Com certeza Tive a felicidade de trabalhar por quase 12 anos com Manique e os Mirins Foi um prazer e um grande aprendizado em trabalhar ao lado desse mestre do acordeão E um grande compositor aí que criou uma identidade de fazer música para acordeão Hoje reunimos aqui a convite da produção Samuca no acordeão Musicista reconhecido em todo o Brasil Também compositor, arranjador Especialista em choro Hoje nós vamos ver como é que a coisa vai acontecer O Everton Trindade, meu grande amigo O Anderson, o Orlandinho, o Neuro Júnior no violão E rapaz de Deus Hoje vocês vão ver tudo acontecendo nesse programa em questão de musicalidade, instrumental e estilos Agora nosso amigo Trindade diz que em homenagem Agora já é uma homenagem diferente, né? Porque nós teremos um quadro hoje ao final do nosso programa Porteira aberta Em homenagem ao Bertuzzi O Trindade vai começar com a gaita botoneira ali Mostrando como você toca Granja Santo Antônio O Trindade vai começar com a gaita botoneira ali Qual a gaita botoneira ali E imagina com a gaita botoneira ali E isso vai começar com a ação Onde tem que se divertir Porque nós teremos um quadro hoje ao final do nosso programa A gaita botoneira ali Onde tem que se divertir É um quadro hoje ao final do nosso programa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mestre Trindade, na botoneira, vou falar aqui com o Samuca. Tu estás residindo em Santo Antônio. Abaixo da rapadura. Na granja de Santo Antônio? Ah não, na terra da cachaça lá, rapaz. Deus o livre. Gosto muito daquele festival. Também da cultura local. A gente tem uma cultura açoriana. O caso que tu falasse da cachaça, do bolo frito, das moendas, maravilhoso. Tu andaste fazendo uma excursão no centro do país com choro. E tem um grupo também em Porto Alegre que transita nessa área. Eu acabei me envolvendo com esse estilo musical, que na verdade é o estilo mais brasileiro que existe. E além de ser um gosto pessoal, eu constatei que a nossa música gaúcha, o Vaneirão, que é o ritmo que mais caracteriza o estilo gaúchesco, ele veio do choro. Os Bertuzzi começaram... Lá estava lá o samba campeiro, né? Estava tendo o choro. É, chorinho campeiro, samba campeiro, Albino Manique, Luiz Carlos Borges, todos eles começaram com essa influência do choro. O Silvuca uma vez falou à imprensa que o Baião era um choro mal tocado. Na verdade, ele fez uma brincadeira para dizer que o cara lá no fundão do sertão... Por não conseguir reproduzir igual, ele criou um novo estilo. E o Bugio, o Vaneirão, foi a mesma coisa. Claro que é muito bem tocado, muito bem feito, né? Sabe o que eu vou fazer uma declaração aqui? Sobre a Baneira. A Baneira vem de Havana. E eu estive em Cuba. E aí resolvi perguntar para o pessoal lá... Como é que eu traduzo dentro desse país a palavra Baneira? Eles disseram que no centro da cidade tem umas mulatas, umas negras, vestidas como se fossem as baianas. Elas são as Havaneiras. Elas dançam no centro de Havana. E chamam elas de Havaneiras. Provavelmente, aquele bailado que é afro, que passa por Cuba, que é muito parecido com a da Savaneira, toma esse nome a partir daquelas mulheres que estão ali dançando. E eu nunca falei isso. Eu digo que está na hora de eu registrar, porque alguém que vai a Cuba novamente, vai ao centro da cidade, e diz, quero conhecer as Havaneiras. São as mulheres que dançam ali. E acredito que, como a informação que tu nos passa é correta, porque quando os Bertuzzi gravam o samba campeão e está lá nos seus primeiros discos, tem um pouco de choro, tem um pouco de samba. Com certeza. O primeiro artista a fazer sucesso com a música do sul do Brasil, o Pedro Raimundo, ele primeiro vai para a Rádio Nacional tocar choro. Serviu, inclusive, de inspiração para Luiz Gonzaga. Por causa da indumentária. Justamente. Então, a nossa música gaúcha veio muito disso aí. Afinal, antes de tudo, somos brasileiros. Brasileiríssimos. Então, quem sabe, agora tu vai nos mostrar essa marca. Eu acho que tu andou homenageando a Liliana com essa música, né? Essa, na verdade, é para mostrar uma outra influência da música gaúcha, que é com a música argentina também, que é um tchau-me, uma parceria com o Neuro Júnior, que a gente colocou esse nome de quê? Botada. Olha aí, rapaz, mas igual vão homenagear a Liliana. Que botada, Samuca. E aí, rapaz, mas igual vão homenagear a Liliana. E aí, rapaz, mas igual vão homenagear a Liliana. E aí, rapaz, mas igual vão homenagear a Liliana. Se inscreva no canal 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 E o Yuri Menezes Aquele violonista que também trabalha com o Carlos Estava dormindo Num banco assim, mas dormindo E eu e o Bonilha compondo essa música E aí a gente botou o nome de Sono Leve Que de leve não tinha nada Tu estás residindo em Santo Antônio Qual é a tua origem, qual é a tua origem? Qual é a tua origem? Eu sou de lá E trabalhasse um tempo também com o Rui Biriva Que teve aqui um programa maravilhoso E fizeram alguns anos de viagem, né? Eu vim morar em Porto Alegre, eu vim morar em Porto Alegre Eu vim morar em Porto Alegre, foi onde eu conheci ele Qual é que é a referência de como chegar na tua loja lá no fim da Ipiranga Aqui em Porto Alegre Eu já estive lá O local é bem fácil, alto O mesmo, estamos de sede nova No mesmo local No final da Ipiranga Quase esquina do Cantão de Carvalho Onde o pessoal acha que acabou a Ipiranga Ela continua um pouquinho mais adiante E hoje o pessoal pode pela internet também procurar, né? Também, pelo site ali Sim, casadagaitaponto.com.br Vai estar endereço, telefone, e-mail Maravilha Samuga, eu esqueci de te perguntar O contato para o pessoal te encontrar Para levar para shows Para produção de estúdio, tu é muito bom Até mesmo para aula de acordeão, né? É, pode ser para o telefone mesmo, WhatsApp É 99843-5272 Para as bandas de Santo Antônio é só dizer Onde é que está o Samuk? Ele vai estar lá para tocar uma corjona para vocês Eu vou pedir para te mostrar aí, Holandinho A tal de Mascando Freio Mascando Freio? É isso aí, meu filho Vamos grudar então Vamos caprichar Música 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 Agora para encerrar esse quadro A orquestra aqui de Gaiteiro Vai mostrar uma das canções mais importantes da América Latina Música 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 Vocês viram o que é reunir Músicos de vários estilos De escolas distintas Não entenderam como se faz um bolicho Um baile Hoje Estranharemos Aqui no nosso programa Um novo quadro Porteira Aberta E vamos ter uma entrevista Com a lenda da música do Rio Grande do Sul Adelar Bertucci O Demetrio Xavier vai fazer esse bate-papo Com o Lucas Luz No projeto Gema Música Música A gente começa hoje Com esse quadro Porteira Aberta Trazendo Apresentando para vocês Muitos já conhecem O trabalho Do projeto Gema O que é o projeto Gema? Esse nome já diz Muita coisa Gema lembra Aquilo que o castelhano chama De ir direto ao grão Ir direto ao ponto Ao núcleo Gema pode ter a ver com isso Será que tem? Ele é que vai me dizer Eu estou aqui com o Lucas Luz Que é Um dos responsáveis Por esse projeto Hoje a gente começa a mostrar Episódios Vídeos Que o projeto Gema Criou Produziu A respeito da cultura De alguns aspectos Muito pouco abordados Muito interessantes Muito saborosos Muito inteligentes Da cultura Da nossa região Lucas O que é o projeto Gema? Bom O projeto Gema Foi um projeto Que foi realizado Durante todo o ano de 2016 Um projeto multiplataforma Tendo dez documentários Como o carro-chefe Mais uma série De outros conteúdos Disponíveis Para o público acessar Retratando dez gemas Dessa música regional Praticada dentro do nosso estado O regional Muito mais Para uma questão territorial Do que como se fosse Uma classificação De venda de disco Ou algo do gênero Músicas das mais diversas E músicos dos mais diversos Músicos que são músicos Do entretenimento Músicos que só querem tocar Para o chá da sua vizinhança Músico de igreja Músico de terreiro E que são Dentro da sua Através da sua música Eles nos contam muito Sobre o nosso território gaúcho Sobre o povo gaúcho Sobre as coisas Que nos originaram Os povos que vieram para cá E talvez apontem Rumos para onde Nós possamos ir também E quem é o dono Desse episódio Quem é O principal Ator Da gaita Neste episódio Do projeto Gema Adelar Bertucci Ninguém menos Do que o Adelar Bertucci Dos irmãos Bertucci O Adelar Bertucci Dos cobras do teclado Quando ele Trabalhava ao lado De Itajaíba Matana Enfim Esse tremendo músico E essa história de vida Essa biblioteca Como disse Jorge Luiz Borges A respeito dos nossos Anciões Mais capazes Mais atuantes E mais inteligentes Vamos conferir o VT Domingo Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira Qualquer dia Na semana Pra farrear Sou companheiro Me chamo Adelar Bertucci Cantador Bom sanfoneiro Afamado No Rio Grande Também No Brasil inteiro Eu sou aquele cara Que o Teixeirinho Dizia assim O sanfoneiro Era o Adelar Bertucci Por ser dos bons Peguei e aprendei Dancei Aqui é exatamente O que o meu pai começou Esse povoadinho aqui São Jorge da Mulada Aqui saia tropa Até de duzentas mulinhas No princípio do verão As éguas de cria Vinha tudo pra cá E naquele tempo Então tinha muito pinhão E todos os bichos Comem pinhão Cru Caído Do pinheiro Todos comem Então aqui Aqui era um lugar Que tinha gente pobre Mas miserável não existia Porque aqui a alimentação Era farta Meu pai era o Floravante E a minha mãe Era a Juvelina Que em latim Quer dizer juventude O Floravante Ele era Fez um curso Com um tal De Oswaldo Cornelius De São Leopoldo De maestro Pra maestrar A banda da Criúva Que o Borges de Medeiros Mandou pra Criúva Um instrumental Em sala de 24 instrumentos Casaram em 22 Em 23 veio o Oneide Em 25 veio o Valmur Em 27 veio o Vilso Aí houve uma parada Veio o Cinema Mudo Pra Vacaria E meu pai teve que ir pra lá Ler as partituras E ajudar a tocar E aí Quando foi em 1932 Veio o Cinema Falado Aí o meu pai Perdeu o serviço Lá Aí ele veio Na frente Aqui Pra essa morada E no fim do ano Ela montou a cavalo Lá e veio Com os guris Vieram a pé E ela Com a barriga Muito cheia Veio pra cá E cheguei aqui Já nasci Um mês depois Aqui E eu nasci Dia 15 de fevereiro E o Oneide Já tinha nascido Em 20 de fevereiro Então nós tínhamos Dez anos de diferença Bem certinho A dupla velha Irmãos Bertuzzi O meu pai Comprou um cavaquinho Eu tinha 4 pra 5 anos E me ensinou Afinar o cavaquinho E não precisou Ele me ensinar Duas vezes Aí eu ia Pras carreiradas E cantava O Cavalo Zaino Tem um Cavalo Zaino Tic-tic 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 Que narra E é Corre Tic-tic Tic-tic Já correu 15 Carreira Todas 15 Ele ganhou E os carreiristas Gostavam Rapaz E aí eles Me mostravam Uma moedinha Assim Aí eu já Puxava o cavaquinho E já cantava Com 4 anos Eu tinha rádio Em casa Homem de Deus Esse que foi A coisa mais importante Na nossa vida musical Foi a chegada Do rádio Aqui na nossa casa Aí sim Nós passemos A escutar Os caipiras paulistas E inclusive Nós escutava O Raul Torres O chefe Dos caipiras De São Paulo Até que Eu e o meu irmão O Neide Vocês imaginem A nossa coragem De sair daqui Fomos enfrentar São Paulo Primeiro Enfrentamos Porto Alegre E não fomos bem recebidos Em Porto Alegre Sabe por quê? Porque nós Eram gringos De Caxias E nós saíamos Passemos A ir para São Paulo Fizemos 3 viagens Em São Paulo Uma em 51 Uma em 53 Outra em 54 A última O Raul Torres O chefão Dos caipiras Raul Torres Diz Olha Vocês dois Com essas duas Gaitonas aí Porque já sabiam Que aqui se chamava De gaita Do acordeon Diz Vocês dois Com essas gaitonas aí Vocês vão agradar E lá no Rio de Janeiro Que lá tem um professor E tal de Mário E umas carinhas E lá no Rio de Janeiro É que tem gaitero A pamparra E lá é A farra É gaita E aí Nós íamos para casa Preparar o bolso Para ir enfrentar O Rio de Janeiro No ano seguinte E no ano seguinte Em 55 Nós chegamos lá Na primeira semana De abril Em quatro meses Nós dominamos A imprensa Do Rio de Janeiro Em quatro meses A música Que mais fazia sucesso Era a tropeada Era boi Era boi E a gaita Vinha chorando Assim E nós Em duas gaitas E Ia subiando E tropeando A tropa do gado E gritando E gritando com o gado Mas o homem de Deus Era o sucesso A tropeada E aí Em quatro meses Já fomos para o estúdio de gravação Gravar o primeiro LP Porque nós fizemos um show Para o Davi Nasser Que era o chefão Da revista O Cruzeiro Comecei a tocar E quando foi De um ponto em diante O homem chorava Os gritos E ele dizia assim Nem lá Na minha terra Nunca vi ninguém Tocar tão bonito Assim como essa Que o senhor fez E então aí Meu filho Davi Nasser Diz assim Não senhor Vocês vão para o estúdio de gravação E ele mandava No Rio de Janeiro Rapaz Na primeira semana de agosto Entremos para o estúdio de gravação Aí No ano seguinte Nós fizemos um contrato Para quatro Quatro LP Um por ano Quatro anos Aí viemos para casa Comecemos a se preparar Para gravar o segundo LP Já bem mais arrojado Com música mais esperta Mas porque aí Nessa altura Nós já tínhamos um pouquinho De autoridade E o Neide me disse Temos que falar com o Brizola Sem falta E aí achamos o Brizola Ele deu um bilhete ali E nos mandou lá Na Rádio Tupi do Rio de Janeiro Na Praça Mauá Chegamos lá O cara lá Diz Ó Se vocês assinam Esperar aqui a moça Para encher os papéis Amanhã vocês já estão trabalhando Aqui na Rádio e TV Tupi Eu sei que Lá na TV Já fomos programados lá Para quinta-feira E no programa do Alvarenga e Ranchinho Aí nós cantávamos Cantemos na primeira O Mané Romão O Mané Romão Tem três filhas para casa É mentira Tem só uma E essa mesmo Eu vou buscar E ali E a gurizada gostava Da nossa folia Eu cantei Égua branca Rapaz Égua ruim Igual a esta Neste mundo Não nasceu Oitenta carros de milho E essa égua Já comeu Aquilo era a farra Da gurizada Eu sei que Quando terminamos O programa lá Que o encerrou O Alvarenga Veio e disse Olha Quinta-feira da semana que vem De novo aqui Sem farto Ah não Firmemos Todas as quinta-feiras Nós íamos lá A gente ouviu falar Que tinha dado Uma briga No dia 20 de setembro Em Porto Alegre Não sei Na qual é a rua Que eles foram passando Com aquele desfile Do 20 de setembro E que Viam Que quiseram atacar E fecharam o pau Lá Em Porto Alegre E aquilo A gente ficou assim Também curioso Porque Estava começando Com essa história Dessa tradição gaúcha Em Porto Alegre E naquele tempo Tinha um radialista Muito famoso Que era um cara Muito popular E muito boa gente Um tal de Vocês vão cair de costas Maurício Sobrinho E aí Quando nós lançamos O segundo LP Fomos criticados Que os gringos de Caxias Estavam querendo ser gaúcho E etc E o O Maurício Se doeu Para aquilo E mandou chamar nós E ali Nós fizemos O nosso nome No Rio Grande do Sul No segundo Com o casamento A mandadora Alice O cancioneiro das coxilhas Na casa do Vacariano E então Aquelas musiquinhas Ficaram tudo popular Em todo o estado Então aí Nós vencemos Aquele negócio Em Porto Alegre Pelas mãos Do Maurício Sobrinho O bugio O bugio é nativo Dos índios Caigangues E a tribo dos Caigangues Aqui dançavam Bugio a madrugada inteira A batida era essa aqui Pum 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 Se chamava Marcar o bugio Ficava marcando o bugio Vou-me embora desta terra E vou morar Noutra morada Quem quiser que eu vá e forte Mande-me valer as estrelas Tira as pernas Miúda Sereno da madrugada Era proibido dançar nos bailes Aqui em cima Dançar a dança do bugio Aí com o negócio Nós gravar o bugio Lá no Rio de Janeiro O bugio entrou em moda Por todo o Rio Grande do Sul Quando nós formamos a dupla Irmãos Bertuzzi Começamos a tocar Pra um lado e pra outro Nós contratávamos Os bateristas locais Isso aí que foi A necessidade De ajudar A assegurar O solista Diz os cara Que Que eu tenho mais de 300 músicas Gravadas da minha autoria Todos os discos gravados no Rio de Janeiro Foi com o Regional do Canhão O Regional do Canhão Outro era o melhor do Brasil O Luiz Gonzaga veio só aquele dia Porque ele de noite já tinha compromisso lá Lá pra Caxias Aí fizemos uma churrascada no galpão E ele que escreveu ali no galpão E ele que escreveu ali no galpão Aqui nesse galpão Cantou o velho macho Rei do baião Luiz Gonzaga Nós tínhamos uma churrascada no galpão Nós tínhamos habilidade Porque a gente estudou bastante Quando ele tinha estudado música Aqui embaixo era bom Bom músico Eu tinha estudado bastante E nós pegamos as músicas aqui da terra Porque aqui era cheio de gaiteiro E cheio de músicas Nós pegamos as músicas da terra E não mudamos os ritmos Conservamos os ritmos autênticos E fizemos uma vestimenta Com gaitas modernas Com duas gaitas Então isso aí que foi o fenômeno Que nós embelezamos a música folclórica Então esse que foi o segredo de Irmãos Mertus Meu substituto velho está aí O Gilnei Ele é que se agarre Porque com a morte do Omeide A coisa ficou pesada para cima de mim Porque ele era mais velho E ele gostava muito de papo com os amigos E com a morte dele Veio aquela cambada dele Tudo para cima de mim Barbaridade Mas a vida é isso aí, meu senhor O negócio é levar a vida cantando E fazendo o bem Comigo é só alegria Só alegria E vou levar a alegria enquanto puder Venho vindo de longe Tem muito tempo 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 Enfim Oh, ó de casa Oh, ó de casa Oh, ó de casa Tanta alegria se sente A jornada do sério Mas quando se dá um olho em casa Na estância do bem-querer O sol é corresponde Fazendo a gente sofrer Sem roupas e cansado Se sai sem direção É o olho em casa mais triste Na estrada da ilusão O olho em casa O olho em casa O sol é corresponde Fazendo a gente menar O olho em casa O olho em casa Ter na estrada da vida A gente tem que voltar Na estância lá de São Pedro Deixo ele chapéu Não Vou dar uma que mortalidade Com respeito e devoção Eu peço ao patrão do céu Que ele não tenha piedade Me arranje qualquer cantinho No rancho No banheiro No ar O olho em casa O olho em casa Peço ao patrão do céu O infantil O caminho O olho em casa O olho em casa O olho em casa Enquanto parece Foi tão legal Quanto deu a impressão Para todos nós Nossa, ele é bem acessível Ele é bem acessível A gente ficou lá No próprio rincão da mulada Na casa onde toda a história Aconteceu Então a gente pôde Escutar aquelas histórias E ver aquelas histórias Escutar os fantasmas Que assombram aquela casa Porque eles contam lá Que tem os seus Que lá na mulada Tem muito fantasma Tem muita coisa assustadora E sim Ele é extremamente acessível Tu liga para ele No telefone Ele atende como Aqui é o Adela Bertucci E o Tarzan dos Pampas Então O gelo Já se quebra todo Nesse momento Como não O Tarzan dos Pampas Está ótimo Tem todo o direito Adela Bertucci Então a partir de agora Me refiro a ele Aqui no Galpão Nativo Como o Tarzan dos Pampas E esse Tarzan dos Pampas Nos mostrou Entre outras coisas Que Aqueles gringos Não querem nada Com esse papo de gringo Não somos gringos Porto Alegre nos estranhou Achando que nós éramos gringos Nada disso Ele está afirmando Que são crioulos Ele está afirmando Que são afinal de contas Gente que nasceu junto Com o troperismo de mulas Em zona Campeira Crioula Só não necessariamente Pampiana Como sempre nos vem a cabeça Campanha Fronteira É assim? Será que ele Embrabece com a gente Se a gente disser Ah vocês que tocam essa gaita Bem italiana Bem gringa De vocês Ou não? Porque ele também faz Referência às suas origens Ali de uma maneira carinhosa Como é que é essa história Desses gringos Crioulos? É os gringos Eles sejam um dos maiores expoentes Dessa música E que ele vai dizer Que a música é caigangue Então assim É Ele é um gringo Mas ele é um gringo Acima de tudo Um bugre né? Do nosso estado Um bugre lá da serra Dos campos de cima da serra Espetacular Espetacular esse momento Que ele fala que O pai dele vivia entre Convivia com os caigangue E que por isso Ele sabe que o bugiu Tem uma célula rítmica Que é caigangue Ou seja Por mais que a gente encontre Outras origens Ele ouviu Ele tava com Ele tava lá né? Ele tava lá Quando os caigangue Faziam Faziam esse Esse tipo de sonoridade Adelar Bertucci Também nos fala Sobre a importância do rádio E sobre algo Muito 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 Revelador Pra todos nós Que é a importância Da música caipira Quando chega o rádio Naquelas regiões Se ouve também As rádios de São Paulo E começa-se Parar a orelha Pra aquele regionalismo ali E ele diz isso Com clareza Sem nenhum problema Porque é grandioso O suficiente pra isso Como é que é essa história? A gente pode chamar Esse bugre gringo De caipira também Quantas facetas Tem um Tarzan desses? Muitas né? E o próprio Teixeirinha Também tinha uma ligação Com a música caipira E a música caipira Se a gente fizer uma pesquisa Uma pesquisa bem superficial mesmo Hoje no YouTube A gente vai achar Várias duplas de música caipira Caipira aqui no nosso estado Nessa região Mais ao norte Mais próximo a Santa Catarina E através da rádio Era o que se tinha Pra escutar E servia muito Como referência Pros irmãos Bertucci Os irmãos Borges também Do Luiz Carlos Borges Enfim uma série De outros artistas De outros músicos E essa sonoridade Ela aos poucos Quando começa a vir o advento Lá no final da década de 40 No início da década de 50 Começa a se configurar Se pensar Esse tradicionalismo Do Rio Grande do Sul Da música Das notas musicais Ele começa a se tirar Um pouco de lado Porque aqueles trejeitos Aqueles trajes Eles não faziam Tanta parte da nossa identidade Eu até conversei com ele Sobre isso Porque se a gente for ver Os Pisaúva da Serra Que ele também Ele até desconhecia Esse termo Pisaúva Os Pisaúva Eles são muito parecidos Com os caipiras também O chapéu de palha A calça Um pouco mais acima Das canelas Então assim É evidente Que a música caipira E o rádio desempenha Um papel fundamental Certamente Aquele chapéu Que o Adelar Bertucci Aparece usando ali De abas curtinhas E com as abas Meio virada pra cima Quase como num Num filme de mocinho Daqueles antigos É algo típico Do gaúcho serrano Que como tu dizes Com toda razão Ficou um pouco de fora Dessa primeira fórmula Do tradicionalismo Dos anos 40 e 50 Até porque Parte daquela gurizada Era da zona sul do estado E a zona sul do estado Se a gente pensar Na era do rádio Que diferença tinha? Uma diferença de alcance da onda Quando tu ligava o rádio Tu ouvias muito mais As rádios argentinas E alguma rádio de Montevidéu Do que as rádios paulistas E isso faz uma divisão nítida A gente não quer ser simplista E dizer que as coisas Se explicam assim Mas faz uma divisão nítida Na música do Rio Grande do Sul Do século XX O que que se ouvia Afinal de contas No rádio Sensacional Fundamental O depoimento Do Adelar Bertucci Um grande episódio Do Projeto Gema Lucas Luz Muito obrigado Mais uma vez Por ter aberta Para ti E para o Projeto Gema Nós vamos ter outros episódios E vamos compartilhar com vocês Aí em casa Até a semana que vem Até a semana que vem Com o nosso Galpão Nativo Tchau 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 Tchau